O Senhor está passando pelo vale, né? Todas as pessoas estão ajoelando os vales do sócio seu, né? Que o Deus nessa noite Ele vai ressuscitar, o Deus nessa noite Ele vai curar a vida de pessoas que estão mortas espiritual e vai levantar pessoas que estão caídas hoje através da palavra do Senhor. Aleluia! Esse aqui é o 37 que diz assim, ó. Deus achar, meus amados irmãos, Eu senti a presença poderosa do Senhor e o Seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos e Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo e estava completamente cego. Então, o Senhor me disse Filho do homem, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi a dizer que eu respondendo Senhor, meu Deus, só Tu sabe se pode ou não. Então, disse, profetize para esses ossos, diga esses ossos secos que têm atenção e a mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu, porém, respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Eu me darei pendores e músculos e o corpo irei de pele, porém, respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Ainda assim, de pé, será o nosso Deus, nosso Pai, querido Pai, amado. Nesse momento, meu Deus, a Tua Palavra vai ser semeada, Deus. Nesse momento, eu não sou a mulher da minha terra agora. Eu acho que a velha é a Tua Palavra. Eu te menina, meu Pai do céu e cresça o céu poderosamente. Eu não tenho amor a Tua Palavra, meu Deus, que a Tua Palavra vai ser semeada, Deus. Nesse momento, eu te coloco lá, Deus. Eu quero que a velha é Tua Palavra. As cadeias venham quebrar. Eu tenho hoje que os sonhos e os os agruparem se preocupar. Eu tenho autoridade do Espírito Santo. Eu agradeço a Tua Palavra, meu Deus, que a Tua Palavra vai ser semeada. Eu não tenho amor de uma ciência. Eu tenho medo, Senhor Deus, que vai entregar a revelação. Fala conosco, meu Deus Fala conosco nesta noite Fala com a tua igreja Meu Deus, que nesta noite Cura, meu Deus, em teu nome Através da tua palavra Em nome de Jesus Cristo Amém Obrigada, irmão Irmão Eu quero dizer para esse irmão Né Não falei que eu não ia se aprovardar Que eu ia pregar a palavra do Senhor Na humildade Porque devemos ser todos nós humildes Porque aqui não existe melhor O único aqui na igreja Que opera é o Espírito Santo de Deus É ele que está aqui Só recebe dentro da igreja Aqueles que estão ligados com Deus Só recebe dentro da igreja Porque aqui é a palavra O Deus que está trabalhando Fazendo um milagre dele E até aqui nesta noite Eu tenho que fazer algo aqui Você que se sente fraco A parida Ele vai te renovar nesta noite Através da palavra de Deus Eu tenho visto que na igreja Na vida A parada estudada A Bíblia do Senhor Que um grande profeta Era Moisés Concorda que Moisés Através de Moisés Deus libertou aquelas vidas da terra Do astuto E deu a vitória Mas eu li na Bíblia Eu encontro que Ezequiel Era um grande homem de Deus Era um grande profeta de Deus Onde Deus Mostrado e mandando ele profetizar Para o teu povo Como eu vou profetizar Na vida de vocês Honestamente Ezequiel Era um grande homem de Deus A qual Deus sempre mostrou a glória A tua divisão a ele A primeira visão de Ezequiel É de quando Deus mostra ele Ele tava contemplando no céu E de repente ele vê uma grande nuvem E o céu se abriu E ele contemplava Aí uma grande bomba de fogo E ali ele contemplava Daquilo bris ou glória Daquilo bris vem chama de fogo Ele contemplava as querubis contrárias É de gente, de raiva, de leal É com cara de boia pra mulher Na visão que Deus mostra a profeta Ao segundo campo que Deus Você apresenta Ezequiel Era um povo de Israel E ele contemplava E a grande glória a Deus E a irmã de Deus Chegou a Ezequiel Mandando só Hoje eu quero que você Abra a tua plaga Para eu falar É um povo de Israel Porque espalha o meu sonho Contemplando o pecado Naquela cidade Tá demais E eu não me abriu De pecado Naquele plano Pelo fazer Meu Deus A dominação É um sonho do Senhor E ali Ezequiel Não querendo E Deus Não temer Porque eu sou contigo Não lembro Que ele não dá Que eu sou ou não Mas você vai falar O que eu quero Hoje tem muitas pessoas Irmão Onde todo profeta de Deus Entrega algo Da parte de Deus E ele não crê Ele não crê Nos mistérios do Senhor E quando Deus Tá falando Mas eu não crê Enquanto Ezequiel Profetizava O mundo não dava Vida E ele falou Profetiza Pega E fala Amor É a minha palavra O que eles vão ver Então Ezequiel Tinha um grande rodo Naquele momento Naquele momento De Deus O que estava escrito Naquele lugar Era dor Era gemida Era um sinal Que Deus Tinha um grande rodo Meu Deus Agora estres Tu é aquele povo Então Ezequiel Profetizou Aquele pensador Da grande E o nome Estres Mandou ele falar De quando o homem De Deus Pelo Deus Mandou falar O homem de Deus Tente falar a verdade O homem de Deus Quer dizer Que eu queria Ouvir O que Deus Falar Porque muitas pessoas Não compõem Como está escrito No capítulo 2 Repende Porque não dá Ouvindo a voz De Deus Não dá Ouvindo a voz O homem cego De Deus Com a favor A mulher de Deus Leva tudo Na brincadeira A segunda É a terceira Visão De Deus Que Deus Caia Ezequiel É ali no capítulo 8 De quando Deus Arrebata a ele O espírito E leva a ele Dentro da cidade De Jerusalém E dentro Daquela cidade Ali A vida A um ídolo Roubou Na porta Daquela cidade Onde era uma ideia Que era para céu E pessoas Adorando A um Deus Que eram Ouvir essas Olhas de Deus E ter gostado Meu servo Eu quero que você Contê pra isso O pecado do povo Que está fazendo E ali a pessoa Fazia Todo tipo De imundícia Todo tipo De pecado Adiante Dos homens De Deus De Deus De Deus De Deus Arrebenta Essa porta Que você Vai ver Peças Maiores Ezequiel De Deus Então eu só Rai Ele arrebentava A porta E as moças Tava De uma Moração Pensou De Deus Atorando Deus No tempo Atorando Só o Mercédio A pessoa Se doendo Diante Demais A pessoa Se doendo Adiante Ali Até mesmo Eu te Prova E não Atorando Deus Deus Já Irado Já E Deus Falando Coisa Que eu Vou Acabar Eu nunca Vido Se você Entra Essa palavra Irmão Eu vou Acabar Com esse Porro Eu vou Acabar E porro Ali Ali Tinha grandes Mulheres Chorando De um Deus Talvez Que não Era nada Diante Do Senhor Porque Somente Deus Que tem De se Adorar Meu Deus Glória Deus Meu Deus De Prova O Deus Que 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 Quando Ele Entra No Deus Mostrando Todas As Pesas Portanto De Deus Quando Ele Quer Te Mostrar Algo Ele Mostra Irmão Deus Quando Ele Quer Te Mostrar Algo Ele Mostra Mesmo Não Adianta O Mulher Fala Que Não Ele Mostra Louvado Seja O Nome De Deus Cheio Daquelas Pessoas Que Hoje Pessoas Que É Milagre De Deus Está Adorando Aparecida Se Costa Diante De Uma Santa E Lá Não Se Costa Diante De Um Deus Que Grande Pessoas Que Confiam No Jorge Lá Não Confiam No Todo Poderoso Pessoas Que Tá Com Imagem Dentro Da Tua Casa Eu Trazendo Maldição Porque Quando Você Tem Imagem Dentro Da Tua Casa Eu Tenho A Moeta Pra Fazer A Minha Diferença Só Votou Fando Sabe O De Que Porque É Um Deus Que É Dominação Ao Sonho De E A Pessoas Exindiam Por Recebem Deus A Pessoas Exindiam Da Igreja Votou Na Cuda Adorando Imagem E Quer Receber Milagre De Deus Não Vai receber Porque Adorar Somente Eu Sou Deus Adorar Somente A Ele Adorar Somente É Deus É Deus Que Mata Deus Que Mata É Deus Que Mata Deus Já Estava Trist E Deus Está Olhando Do Teu Toro E Tem Contentado Muitas Pessoas Aborrecendo Eu Aborrecendo É Teu Juiz Há Pessoas Que Paga Promessa Subindo Escada Do Rio de Janeiro É Para Adorar Aquele Santo Que Tá Amor Que É Casamento Que É Pudição O Santo Não Pode Ele Que Te Passe Você Pega Então É O Que Diz Esta Dote Pessoas Que Tiver Adorando Outro Deus Não Vai Acontecer Milagre Na Tua Vida Tô Falando Eu Tô Aqui Pegando Porque É Mesma Palavra Eu Ainda Vou Chegar Ao Vale De Os Seguro Eu Tô Falando Que Deus Arrebatava Nem Arrebatamento Do Vale Deus Arrebatou E Onde Para Mostrar As Coisas Que Todo Tava Fazendo Abominação Ao Somo De Deus E Muitas Pessoas E De Irmão Eu Quero Ser Curado É Pede Embaixo Pede Aparecida Que Me Cura Um Deus Que Não Pode Fazer Nada Um Deus Amor Irmão Amor Com Manh Amor Amor Abomesso o peixe do terceiro, na quarta visão, nessa palavra, Ezequiel, ele sentiu uma grande presença do Senhor e foi arrebatado. De quando ele foi arrebatado, Deus arrebatou ele. Ele foi em um grande falho, onde os corpos estavam completamente secos, não havia nenhum sinal. Imagina, nós podemos contemplar o rio bonito e brasileiro, com o peito de ossos secos. Aquele só saliu desmanchado, cabeça borada, perna pra cá, abraço pra cá. Então Deus me arrebatou ele e pôs ele ali, o servo do Senhor e o Espírito. Ele foi em um grande falho, aquele sócio seco, mandaste ele, Ezequiel, mandaste ele, prepele, profetizar pra aquele sócio. Então Ezequiel disse, somente o Senhor, o Senhor sabe, não somente o Senhor sabe se pode não ter ouvido ou não. Ele falou, não é que esse sócio se acordou, eu tenho a minha beira, atenção, a mensagem de Deus, é a mensagem de Deus que faz o milagre na tua vida, é o milagre de Deus. Há muita gente que não me deixa, o que quer saber, milagre do Senhor, mas está conversando com o teu irmão, não está ligado na palavra, aí o hoje passa, ele perde a bênção, eu não senti nada, ele não estava de ligado, para ele ficar ligado, para ele ficar ligado, e Jesus que está aqui, operando, meu irmão, eu tenho a chocada, ele perdeu, eu tenho a minha beira, ele está ligado no céu, eu tenho a gente que vai dizer, que Deus me mandou ele profetizar, eu mandou ele ler, então no caso, ele me lembra a mensagem, eu conto aquele sócio, meu irmão, ele põe mais atenção, do que a gente hoje em dia, do que estava destruído, não tinha vida, e Deus falasse que ia levantar ele, hoje em dia, que nós não profetizar, ou alguém em cima do outro, está aqui profetizar, e ninguém vai acreditar em nós, e ninguém vai acreditar no servo de Deus, e nem na servo de Deus, mas aquele oço seco, ele tem mais atenção a gente, a Bíblia diz que meu gole, quer dizer que eu estava no vale, e aqui nós também tem pessoas que não falham, é no vale que vai chegar a vitória na tua vida, não falham, e aí vem tudo, quando é tipo de coisa ruim, é em cima da tua vida, não vai não que o poder não vou, é no vale que vai ficar no negócio, é no vale, é no vale, quando é ver, Deus e ama você, não falham, é para você profetizar, é para a tua família, que está lá na plora, pela minha prostituição, e teu marido, é que foi embora, então você é muito da vez, não quer aguentar, não falham, não falham, não falham, nós passamos, não falham, nós passamos provação, não mais dependa dessa provação, meu Deus começa a operar, a Bíblia diz que não é no vale, que todos temiam aquele gigante, é aquele daquele vale, todo mundo temia, aquele grandalão gigante, que ali espantava todo mundo, meu irmão e Deus falou, vai lá meu filho, vai lá no vale, ele foi lá no vale, aquele demônio, que ele já me desafiava, ele caiu no mundo, porque essa época ele queimou, é lugar de vale, é lugar de combate, é lugar de vale, é lugar de derrotar, não, não fica na tua casa, não falham, que a diferença vai chegar na tua vida, não bate as palmas, não bate as palmas, aleluia, o bolo, ele não vale, foi assim que aquele homem, desafiava todo o povo de Israel, não tinha ninguém, para combater, contra ele, por causa da estrutura dele, ele gritava, não vale, não vale, então Deus, um gênio de Deus, pequeno e feio, para ver o que acontecia, ele abriu a boca, e falou, quem é esse gigante, eu sei minha mãe que tá, eu desafiando o povo de Deus vivo, meu povo de Israel, eu desafiando a Deus, então, ele ganhou a vitória, deu a tua vitória, e nessa noite eu quero profetizar, ainda que você tivesse, não vale, não vale, Deus, eu sou o Senhor, passando todo o processo, não vale, todo mundo te enganca a porta, não vale, todo mundo quer, eu te perguntar, mas eu não vale, Deus vai te preparar, para você ser um bom combate, para você ser, eu não sou nada, na presença de Deus, eu bote as palmas, eu também bote as palmas, a Bíblia vai falar, meu povo, a Bíblia vai falar, que é o Ezequiel, o Ezequiel, ele profetizou, e pegou, calma a roupa, ou a sossega, assim, e diz o Senhor, do exército, dá ouvido, dá ouvido a voz do Senhor, não eu, que não sou nada, não, mas dá ouvido ao Deus poderoso, que hoje o Senhor quer fazer algo, na vida de vocês, a Bíblia diz, que ele pregou, mas está escrito, ele pregou, ele falou algo, para aqueles ossos secos, e quando ele olhou, e de repente, ele entrou, acontece naquele vale, o inesperado, aí ele contemplava, aquele monte de ossos, se batendo já, aquele monte de ossos, fazendo um grande barulho, aí enquanto ele olhou, os ossos que estavam sempre parados, e começaram a ficar, meu Deus da glória, e o cuidado do meu ovo, e já começou, a cabeça ficar na tua posição, e já começou o braço, ficar na tua posição, e Deus dando vitória, não vai, eu tô só sucesso, não vai dizer, eu nada tenho perdido, na tua vida não, eu deixo que é que você profetiza, eu comecei aqui, eu profetizo na tua vida, profetizo no teu conhecimento, profetizo no meio da tua família, eu não quero que tá lá no cárcere, eu profetizo que Deus é estevante, vai dar minha vitória, se você crer, eu profetizo, aleluia, eu ouvi-me agora falar, que, começou, se juntar, começou, a entrar, ficar caro de músculo, conforme ele mandou, profetizar, ele profetizou, e esse milagre já começou, a acontecer ali naquele vale, imagine um vale, aonde não tinha nada saudável, tudo morto, tudo perecido, o povo de Israel, e Deus não usando aquele servo de Deus, o profeta, para profetizar, vai chegar milagre, eu quero dizer para os irmãos, que na tua vida vai acontecer milagre, Deus vai fazer, com até todo mundo, aquilo que estava perdido, Deus vai colocar no lugar, aquilo que estava morto, Deus nesta noite, não vai ressuscitar, e quem ressuscitou, a Bíblia diz que para Bezequiel olhasse, e já formava-se um grande batalhão, aqueles sócios que estavam tudo cedo, e estavam tudo de pé, aquele milagre que não tinha vida, e já tinha tudo de pé, não tinha vida ainda, Bezequiel então, o Senhor profetizou, para dizer que, o que se senta e o jovem, você vai viver de novo, ele vai só se ocorrer, então ele falou, eu profetizo para o vento, Deus é que eu profetizou, eu quero dizer que, o esmento vem de toda a direção, e o esmento começou, meu Deus, eu vim de toda a direção, e aqueles corpos que já estavam de pé, o vento entrou, e ele revivera de novo, eu quero dizer que, desta noite, é você que está morto, é você que está morto, é espiritual, é ter a mesma noite, ele já matou o vento, o vento vai acabar, na esta noite não vai de nada, que no Rickoroso, é a beijaada, é o kalços, é a beijaada, é a beijaada, fica ser amante de novo, não é o que eu tô sentindo, é a mesma noite, Deus que vai passar, indo na glúte, vamos glóçar, do que eu mesmo se porque, eu tô aqui só, eu tenho esquema da sua igreja, o mas claro está para acontecer, o milagre, é pessoas que estão doutes, Deus que vai curar, essas seguem a tua vida, Eu sou você aqui, bate as palmas Para o Senhor E ele é através Da orde De Deus que Deus deu Quando Deus quer dar uma orde Quando Deus quer fazer o milagre Ele faz porque Ele é Deus Eu tenho contemplado na igreja Que de muito da vez Quando o pastor não está A gente, o obreiro, se matando de orar Aqui em cima, pingando o Senhor Orando com sinceridade Pessoas dentro da igreja rindo Pessoas dizendo o que não quer Que Deus fala com os obreiros Pessoas duvidosas Entram dentro da igreja somente para olhar Somente para reparar O amor que sofreu Pegado a palavra Se os sócios sentam Eu deram atenção aos sócios que estavam mortos Eu lembro de um sócio Pertero e nós Eu vejo a ti que nós que estamos vivendo Que há pessoas que não creem no milagre de Deus Há pessoas que na igreja Quando o obreiro está orando Ele não está nem aí Ele não está nem aí Aí o milagre não chega na vida Ele perde o milagre Mas quando nós cremos como o sócio O que é o sócio? Ele viveu Meu Deus que é pessoa Nesta noite Ele vive em pessoas aqui Pessoas que estão cá E que Deus vai levantar Pessoas que derram problema Deus vai resolver o problema Meste vida nesta noite Bate as duas bem fortes para o Senhor Eu quero ver Eu creio que Deus tem feito Deus milagre Seja na vida do pastor Seja na vida do excebrero Seja na vida do excebrero Seja na quem vai pegar a palavra de Deus Aqui também tem o som de Deus A cada quem vai pegar a palavra de Deus Deus cura É cada verdade a palavra que Deus Me revela Deus é escondido Através da palavra A glória de Deus Desce E nós estamos te agradecendo a tua vida Porque eu vou parar por aqui Não vou em frente não Eu vou orar porque Meu Deus me deu pra me orar Eu vou orar e eu confio Que aquele fio que vai entrar na tua vida E você vai sentir a pressão Bate elas Seja na vida do excebrero Te sim Não vai sentir bem logo na tua vida Eu comece de pé Eu comece de pé agora Me fecho a personal agora Eu devo�� O bruto do congão do coração Eu te queijo ó Eu vou morrer em cima do taquino Eu vou morrer pelo milagre, eu vou morrer pra acontecer Meu nome na igreja do Senhor, minha mãe também te vou operar Eu vejo a corretagem, olha pra aquela pessoa que tá lá no vale Eu tô no dor de cabeça, eu devo atirar Ele vai tirando as pergunte, oh, ele vai te levantar Ele vai te levantar, mas eu vou te ver isso, oh Meu Deus, eu uso meu Pai, Pai querido Meu Pai Santo nesse momento, meu Deus Eu te oração, meu Deus da glória A tua palavra, meu Deus, foi citada A tua palavra foi pregada Eu creio que aqueles que tão grande, meu Deus O Senhor mesmo a morte vai fazer o milagre acontecer Aqueles que tão caindo, meu Deus, o Senhor vai ressuscitar Aqueles que tem um trabalho espiritual Ele vai receber o amor de Deus, meu Deus da glória Eu mesmo a Deus te preparo, irmão Eu perdoa o teu coração, eu perdoa a tua escultura Porque Deus vai fazer milagre na tua vida Meu Deus quer curar, quer curar Ele vai te guardar, eu dou a natureza do meu coração Eu não deixo a minha vida a jantar Eu mais creio que Deus ou pera Eu creio que Deus ressuscita Eu me ressuscitou, meus vales Ele quer te ressuscitar hoje Eu hoje em dia do meu problema Eu não sei que você é perdoante Eu não sei que você é enferma Eu mais creio que eu vou te acolhar de Deus Ele vai descer sobre a tua vida Ele vai descer milagre do céu Ele vai descer e morre na tua vida Ele vai prender a perna Ele vai prender todos os espíritos Eu mais creio que a tua vida Ele tá aqui, irmão A presença de Deus é poderosa Qualquer vento que encontrou Eu desconto Meu Deus quer morder esse vento hoje Eu na tua vida Eu se você não faz a pensar Faz o Deus adivalecer o vento Aí na tua vida agora Eu faço que esse povo, meu Deus Eu sinto a tua glória, Senhor Eu sinto a tua presença, meu Deus Aquele sonho, meu Deus Eu sinto a tua presença, meu Deus Olha aí, irmão Olha a presença de Deus aí Olha a presença de Deus aí Olha a presença de Deus aí Que a milagre clama Aquele milagre, ele clama em Deus Eu cujo pessoas vividas espiritual Pessoas que tão morto Eu ressuscito, meu Deus Eu sinto o caído Eu nesta noite com um milagre Na verdade Eu vai derrubando o som Eu vai derrubando o poder Porque o Senhor tá aqui O Senhor tá na vida do sobrinho Eu tá na vida do pós-polar Eu quero dizer, irmão Eu quero afetizar nesta noite Eu não sei como tá teu coração Eu não sei como tá tua saúde Mas o Deus cantava uma palavra Ele já consultou teu coração Meu Deus quer te curar Através da palavra que veio Eu pregava, Deus quer operar Ele quer operar a cidade maravilha Os sinais só acontecem por eu que crer Perdeu a dor, eu toque Perdeu o que crer O que crer vai receber a palavra Olha isso, eu toque agora, toca Eu toque na planta dos pés A cabeça Toque agora, toque agora Toque, toque, toque Toque, Senhor, toque, toque Eu sou crente Eu não tenho saber Eu não tenho senhor Glória, glória, glória a Deus Aleluia Eu não tenho saber Em nome de Jesus Eu não tenho cura Eu cura agora, meu Deus Eu cura, meu Deus No todo problema Tem tudo mais mal Eu entrego agora, Pai Em nome de Jesus Confira, meu Deus Esse milagre Aleluia Confesso com os irmãos É Porque Que Comex Amém 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 Ah Amém Amém